Uma bala house, smoke marrom, um vinho gelado, um boldo do bom, morrei seu batom Ana disse pra mim quem gosta de ficar suor Uma bala house, smoke marrom, um vinho gelado, um boldo do bom, morrei seu batom Ana disse pra mim quem gosta de ficar No back mano e bolo o outro, que esse daqui é o verdinho que eu peguei no martinho Seu falo que eu vou embora, ela quer de novo, pede pra mim ficar rimando aqui Até te artigo, tipo vulgo PC, eu trouxe um plug novo Mas cliente tá chapado e fumando skunk, erva cara esticada, bolina punch De longe eu vi um cara não